Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou a Fran Lima, professora de costura criativa. Hoje a gente vai aprender a fazer uma peça super versátil, aquela peça que não pode faltar no nosso ateliê, que as nossas clientes são doidinhas nela, a necessaire. A gente vai aprender a fazer uma necessaire multiuso, muito fácil de fazer. Vocês vão estar aprendendo a aplicar o vivo, que já é uma técnica, que vocês vão estar aprendendo a fazer um canal do zíper, a pôr, a aplique, tudo nesse vídeo aprendendo a fazer essa necessaire super fácil e muito prática e que não pode faltar no ateliê de vocês. Então, vamos parar de enrolação e vamos partir para o vídeo. Vem comigo! A nossa necessaire, ela vai ter a medida de 20 por 20, tá? Eu vou tirar esses materiais daqui para vocês não se confundirem. Gente, não reparem a minha voz, porque eu estou com muita dor de garganta, então eu tomei a rouca hoje, tá bom? Eu cortei o meu material na medida de 20 por 20. Vocês podem estar adaptando aí da maneira e do tamanho que vocês quiserem, como eu sempre digo. Só que se vocês aumentarem o tamanho do espelho de vocês, vocês têm que aumentar também o tamanho do canal do zíper e o tamanho do fole proporcional a isso, tá bom? As medidas que eu vou deixar aqui é para essa medida, do espelho de 20 por 20, tá? O que eu fiz aqui? Eu só arredondei os cantinhos, com aquela mesma técnica que a gente usa sempre. Pega um novelinho de linha, põe aqui e arredonda o canto, um prato, um pires, uma xícara, um copo, o que vocês tiverem aí, tá bom? Arredonda esse canto e recorta ele, tá bom? Sem segredo nenhum, tá? A gente só marca o arredondado, vem aqui e corta o cantinho, tá? Ó, pronto. Feito isso, o nosso espelho já tá pronto. O que eu vou fazer agora? Eu já vou marcar o meio dessa peça, tá? Eu vou tá pondo aqui, ó, pontinha com pontinha e já vou tá dando meus piques pra poder tá marcando o meio dessa peça. Vou dar um pique daqui. Vou dobrar o outro meio, ó. Vou tá dando outro pique aqui. E vou tá dando outro pique aqui, ó. Beiradinha, sempre com beiradinha, pra marcar o centro dessa peça certinho, tá bom? Ó. Fiz os meus piques em todos os lados, tá vendo? Feito isso, nessa peça eu vou tá pondo a estruturação de EVA, tanto no meu espelho do fundo, quanto no meu espelho de cima. Como eu faço a aplicação? Eu fui lá, cortei um EVA, eu não cortei um EVA muito fino, um EVA de espessura muito grossa, tá? Eu cortei um EVA mais fino, porque eu quero só uma estruturação mesmo, uma resistência aqui pra esse sintético, tá? Eu vou tá usando a minha colinha de contato, que eu costumo pôr ela em vidrinho assim, ó, tá vendo? Eu usei aqui aqueles vidrinhos de pôr maionese, e aí eu vou tá espalhando essa cola de contato aqui, ó. Tanto no meu sintético, tá? Sem excesso, pra não tá manchando o seu sintético do outro lado. Se você tiver usando tecido, tá? Cuidado aí, porque a cola de contato, ó, mancha. No tecido, você vai tá usando outra cola. Vou tá reservando, vou passar no meu EVA também. Porque a cola, ela é de contato, então ela tem que ser passada dos dois lados. Porque se ela não tiver contato com ela mesma, ela não vai colar, tá? Não é uma cola comum, que a gente passa de um lado só e já cola. Ela tem que ter contato com ela mesma. E ela tem que secar. Assim que você passar, você deixa ela secando, pra depois você colar uma parte na outra, tá? Então, ó, já passei a minha cola de contato. E vou reservar aqui, e vou tá deixando essas partes aqui tá secando, tá? Enquanto ela seca aqui, fica bem sequinha, até a gente pôr o dedo assim, ó, e ela não tiver colando mais, tá? Eu vou reservar as aqui. Enquanto isso, a gente vai trabalhar o nosso canal do zíper. Já vamos pegar o canal do zíper aqui, pra gente poder tá falando dele. Pra gente poder tá fazendo. Como eu disse pra vocês, eu vou tá deixando essa medida desse fole e desse canal, pra bater com essa peça certinho, tá? O meu fole aqui, a altura dele, eu deixei com 12, tá? Ele tá com 12 por 16 do fole. Aí eu cortei 12 por 16 no meu principal, tá? Que eu vou tá usando. E no meu forro. O forro que eu vou tá usando nessa necessaire é o bagum. Porque como ela é uma necessaire multiuso, a minha cliente, ela vai tá usando pra diversas coisas. Pra guardar remédio, medicamento, pra tá usando em viagem, pra tá usando com maquiagem. Eu vou tá pondo o quê? O bagum. Por quê? Porque ele, a gente pode tá limpando ele, certo? Ele é impermeável. Então, você tem que analisar qual é a proposta da tua peça aí, pra que que ela vai ser usada, pra você conseguir saber qual o melhor forro tá usando nessa peça, tá? Então, 12 por 16 no meu principal e no meu forro. No meu forro, eu cortei a mesma altura, tá? 12 centímetro, tá? Só que aqui é um pouquinho maior, porque é o canal do meu zíper. Eu cortei ele de 12 de altura por 61 de comprimento, tá? Então, 12 por 61 no meu principal, 12 por 61 no bagum, tá? Então, canal do zíper e o fole. Agora, a gente vai reservar o fole e vamos trabalhar o canal do nosso zíper. Aquele mesmo passo a passo, sempre ele, simplesinho aqui, ó, que não tem erro, que é o quê? Vamos pegar o nosso zíper, um centímetro maior que o nosso canal, tá? A gente nunca esquece de tá selando as pontinhas desse zíper quando a gente corta, pra ela não tá desfiando depois. Vamos pôr o quê? Direito do nosso zíper, ó, os nossos dentinhos, com o direito do nosso principal aqui, ó, tudo bem certinho, beiradinha com beiradinha. E vamos tá passando uma costurinha aqui, segurando isso tudo. Eu vou tá passando no pontinho 3,5, porque é um pontinho de fechamento, tá bom? Pra essa peça ficar bem costuradinha. Então, a gente vai vir aqui, ó, e vai tá passando uma costurinha fixando esse zíper. Ó, pessoal, zíper fixado, tá? Aqui, direito com direito. Vou continuar mantendo. Eu já vou fazer o quê aqui? Como eu quero pôr um aplique na minha peça, o que que eu vou tá fazendo? Antes de tá colocando o meu fogo, eu já vou tá pondo o meu aplique. Eu vou tá pondo o aplique dessas florzinhas, ó, dessas florzinhas prontas, tá? Essas aqui, é... é lá da Botique das Rendas, tá bom? Eu vou tá deixando o arroba deles aqui em cima também. Toda vez que a gente faz uma compra lá, eles sempre mandam um mimo pra gente. E eles também vendem esses apliques e muitos outros. Que são muito lindos e muito fáceis pra gente tá aplicando nas nossas peças e deixando as nossas peças super lindas, tá? Como eu vou tá pondo esses apliques? Eu vou marcar o meio do meu espelho, ó. Vou pôr aqui, ó, beiradinha com beiradinha, tá vendo? E vou tá fazendo um pique no meio do meu espelho. Pra mim poder tá sabendo o centro. Desculpa, gente, se eu tossir é porque realmente a garganta tá terrível. E vou tá fazendo um pique e marcando o centro da minha peça, tá? Pra mim poder tá deixando esse aplique bem no meio, tá? Então, aqui, ó, é o centro da minha peça. O que eu vou tá fazendo com as minhas florzinhas? Se aqui é o centro, eu vou tá pondo um pouquinho pra lá e outro um pouquinho pra cá. Vocês podem tá pondo um aplique alinhado, ele um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pra baixo. Só lembra que aqui tem a margem da costura. Então, não põe o seu aplique tão pertinho. Deixa sempre aquela distância, tá? Então, você analisa aqui o seu zíper, ó, que já tá fixado. Você pode pôr ela um pouquinho mais pra cima. É só você ajeitar aqui da sua preferência. Se você não quiser tá pondo um aplique também, não precisa pôr. Eu só tô pondo pra poder dar um charme a mais na peça. Vou passar uma costurinha, ó. A própria florzinha, ela já tem essa marcação. Então, eu vou tá passando uma costurinha só que volta no miolinho dela. Vou tá deixando as pétalas aqui soltas, tá? Então, eu vou passar uma costurinha aqui e uma costurinha aqui na máquina fixando isso. Então, eu vou passar uma costurinha aqui. Eu vou passar uma costurinha aqui. Pronto. Meu aplique, meus apliques, ó, já tão fixado na minha peça, tá vendo, ó? Só fixei o miolinho dessas florzinhas, tá? Agora, a gente vai tá pondo aqui o forro nessa peça, tá? Vou pegar o meu bagulho. É sempre o mesmo processo. Vou pôr a frente do meu bagulho, tá vendo? O direito dele com a frente do meu principal. Vou engatar tudo aqui, ó. Beiradinha sempre com a beiradinha aqui em cima e aqui do lado, tá? E vou tá passando uma costurinha segurando aqui esse forro. E aí? E aí? E aí? E aí? Ó, fiz o meu forro aqui, ó. Então, tá tudo aqui, tá vendo? Tudo aqui. Agora, o que eu vou tá fazendo? Eu vou tá desvirando, ó. Pondo o meu forro pra trás, tá vendo? O meu zíper tá no meio, ó. Vou jogar tudo pra trás aqui, ó. Vou jogar todo o meu forro pra trás. Ele já vai dar o acabamento aqui no meu zíper. Vou ajeitar isso tudo aqui, ó. Vou puxar o meu pra frente, o meu bagulho pra trás e o meu forro pra frente. E o meu zíper vai ficar com esse acabamento certinho, tudo embutido aqui, ó. Tá vendo? Puxo tudo, ó. Fica aqui tudo já certinho. Agora, é só eu vir aqui, ó, e fazer o meu rebatido aqui no meu zíper, tá bom? Que aqui eu já vou tá fazendo num pontinho mais largo, que é o pontinho 5, só pra tá dando um acabamento aqui nesse zíper, ó. Você vai ajeitando, você vai puxando tudo isso aqui, ó. Vincando aqui o seu sintético, ó. E depois é só eu passar o seu pontinho aqui pra tá dando esse acabamento. Vamos lá. Ó, meu canal do zíper já tá vendo? Já tá pronto, tá vendo? Passei uma costurinha aqui no meu pontinho 5, fazendo esse rebatido. Ó, o forro já tá prontinho, tá vendo? O nosso canal do zíper já tá prontinho, tá vendo? Nosso canal do zíper já tá prontinho, tá? Agora, eu vou tá fazendo o quê? Eu vou tá fazendo o fólen. Como que eu vou tá pondo esse fólen, ó? O meu fólen, tá? De 16 por 12, tanto no fólen, quanto no meu principal. Antes de tá fixando esse fólen, eu vou tá passando o meu cursor, tá? Eu vou tá passando dois cursores aqui. Um daqui pra cá, e outro de uma ponta na outra, e outra ponta no meio, tá bom? Vou tá abrindo essa parte redondinha, tá? Do nosso zíper, eu vou tá engatando aqui, ó. Um ladinho, e depois o outro. Gente, é normal a gente ter dificuldade pra tá pondo o cursor, tá? É normal. Ó, fiz um, agora eu vou tá pondo o outro. Ó, fiz um, agora eu vou tá pondo o outro. Pronto, ó, meus dois cursores passados, tá vendo? Você pode tá pondo um cursor também. Como é uma peça mais arredondada, ela vai abrir quase toda. Eu vou tá pondo dois, pra tá abrindo um pra lá, e outro pra cá, tá bom? Mas você pode tá pondo um cursor também. Aí vai do seu gosto. Feito isso, a gente vai trabalhar o nosso folem agora. Eu vou pegar o meu principal aqui, ó, e vou pôr de frente com o meu principal aqui, ó. Tá vendo? Vou vir aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou engatar ele aqui, ó, no meu zíper. Tá vendo, ó? Ó, aqui em cima, tá? Vou tá pondo ele aqui em cima, e passar uma costurinha segurando isso tudo aqui. Tá bom? Coloquei aqui, agora eu vou pôr o meu forro, tá? Vou pegar aqui, ó, o direito do meu forro, com o direito do meu forro, do meu folem. Um, olhando pro outro. Vou fazer a mesma coisa. Engatar tudo aqui, peradinha, com peradinha. E vou passar a mesma costurinha aqui, segurando isso tudo, tá bom? Ó, o meu forro de um dos lados já tá fixado, tá vendo? A gente já fixou ele aqui, ó. Só que ele ainda tá solto. Eu vou tá fazendo a mesma coisa que eu fiz no canal do zíper, ó. O meu feio aqui, ó, vai ficar tudo embutido dentro do forro e do principal, ó. Vou puxar o meu forro, vou puxar o meu canal aqui, ó. Vou deixar tudo bem bonitinho, tá vendo, ó? Atrás e na frente, ó. Vou fazer o quê? Passar um rebatido aqui também no meu pontinho cinco pra tá dando esse acabamento. Então, ó, o meu folem já tá aqui de um dos lados rebatido no meu canal, tá vendo? Só que o outro lado ainda tá solto. Aqui nesse ponto, se você fez o quê? Se você aumentou a medida do seu, da sua necessaire, você vai pegar o seu canal agora, certo? Se você aumentou essa medida, você vai lá, vai clipar tudo em volta do seu espelho pra poder tá vendo quanto tá sobrando de forro, em qual a medida exata desse canal, certo? Como aqui a gente já tá com as medidas prontas tudo certinho, eu já vou fechar esse canal com o completo. Como que eu vou fazer isso? Aqui ainda tá aberto um dos lados, tá vendo? Eu vou tá pondo aqui, ó, engatando do meu outro lado. Direito do meu principal, olhando pro direito do meu principal, tá? O meu forro, eu sempre deixo sobrando. Então, eu vou me guiar pelo meu principal, tá? Então, eu vou pôr aqui, ó, pontinha com pontinha, tá vendo? Tudo bem certinho aqui, ó, do principal com o principal. Vou passar a mesma costurinha segurando isso tudo aqui. Ó, pôs o meu principal, certo? Já fixei o meu principal aqui com o meu principal. O meu forro ainda tá solto. O que que eu vou tá fazendo? Presta bem atenção. O meu forro, ele sempre tem que tá olhando pro meu forro. Então, se o meu forro, ele tá aqui, ó, o outro tá aqui, eu vou ter que virar isso tudo aqui, ó. Vou fazer o quê? Vou dobrar isso aqui, ó. Vou fazer um sanduichinho aqui, ó. Vou vir enrolando a minha peça, tá vendo? Pra mim conseguir pegar esse forro aqui por direito dele com o direito do meu outro lado, ó. Onde a gente acabou de passar a costurinha, ó. Ficou direito do forro com o direito do forro. Aí, eu vou segurar isso tudo aqui, ó, bem certinho. E vou tá passando outra costurinha segurando isso tudo aqui. Deu pra você entender? Eu vou fazer de novo, ó. Pesa essa atenção pra poder tá fechando esse canal. Ó, nosso canal tá aqui. Tá vendo? Ó, nosso canal tá aqui. Eu fechei só o principal, ó. O forro, ele tá aqui solto, tá vendo? De um lado, ele já tá rebatido todo bonitinho, tá vendo? Aqui é o direito dele. Do outro, ele ainda tá solto. Como eu vou fazer pra fixar o meu forro aqui, pra dar um acabamento bonito, igual deu desse lado, certo? Esse forro, o direito dele é aqui e o direito é aqui. Ele tem que sempre tá olhando o direito com o direito, certo? Então, eu vou ter que dar essa volta toda com ele, pra ele chegar aqui nessa ponta. Como o meu canal do zíper aqui é bem grande e o meu fórum é curto, eu vou tá dobrando o quê? Eu vou tá dobrando esse meio aqui todo, ó. Posso tá pegando o clínico daqui, ó, pra ficar mais fácil, ó. Vou tá segurando ele todo aqui, tá vendo, ó. E aí, o meu forro tá aqui. Eu vou vir com ele aqui para o quê? Para o outro lado, ó. Vou abraçar esse sanduíche todo, tá vendo? E aí, vai ficar aqui direito com direito. Vou pôr pontinha com pontinha. E vou passar aquela costurinha segurando isso tudo aqui. Num pontinho menor da nossa máquina, no 3,5, pra ficar um fechamento bem bonitinho. E aí, vai ficar aqui. Pronto, ó. Passamos a nossa costura, fixamos isso tudo aqui, tá vendo? O meu zíper tá sobrando bastante aqui. Então, eu vou tá refilando um tiquinho dele. Mas, eu vou tá selando ele aqui, pra ele não tá desfiando, tá? Nossa, Fran, e agora? Olha, ficou esse bolo aqui. O que a gente vai tá fazendo? Vamos tá desvirando isso tudo, ó. Vou tirar o meu clips, tá vendo? Ó. E vou empurrar isso tudo aqui, ó. Vou puxar e vou tá desvirando tudo aqui do direito, com bastante cautela, ó. Chegou aqui, a gente vai desvirar, ó. A gente vai desvirando tudo bem bonitinho. A gente desvirou tudo a nossa peça, ó. Tá vendo? O nosso canal do zíper ficou todo embutidinho, ó. Tanto dentro, como fora. Falta só a gente fazer o quê? Esse rebatido que a gente fez, ó. Desse lado. Agora, a gente vai fazer o rebatido desse lado, tá bom? A gente vai puxar tudo aqui, ó. Tá vendo? A gente vai puxar aqui, ajeitar aqui bonitinho, ó. Vai vim cá. Vai tá indo na nossa máquina e passar aqui no pontinho cinco, tá bom? Tchau. Pronto, o nosso canal do zíper, ó, já tá pronto. A gente já rebateu os dois lados, ó, do nosso fole, tá vendo? Deixamos ele bem certinho, ó, tudo bem bonitinho aqui, tá? A gente vai tá agora passando o quê? Uma costurinha aqui, ó, em toda a volta, tá? Só pra tá segurando esse forro, esse principal, bem na beiradinha, num pontinho 5, só mesmo pra ficar mais fácil na hora da gente fazer o fechamento dessa peça, tá? Eu gosto de tá passando com ele já virado, já vou virar ele aqui, ó, do avesso, tá vendo? Já pôs o meu direito pra dentro. E aí agora eu vou engatar aqui na minha máquina, ó, E vou vir aqui em toda a volta, bem na beiradinha, só segurando esse principal no meu forro. E aí E aí E aí Vamos lá. Bom, já segurei, já passei a costurinha aqui, ó, em toda a volta. Só vou refilar agora o que sobrou aqui do meu fogo, tá? Em alguns pontos, como eu corto ele um pouquinho a mais, eu só vou estar refilando esse fogo aqui, ó. E o nosso canal do zíper, ó, já tá prontinho, tá vendo? O que eu vou fazer? Vou reservar esse canal aqui agora, tá? Vamos voltar pro nosso espelho, ó, nossa cola tá aqui ainda. Eu não colei, tá? Agora eu vou pegar o meu EVA aqui, ó, eu ponho a mão, não sinto mais, tá vendo? Não tá colando. Vou tá colando aqui, ó. Gente, quanto mais ela secar, melhor, tá? Ó, deixa ela bem sequinha, pronto. Ó, tá vendo? Já colei o meu EVA aqui. Vocês estão percebendo que eu deixei o meu EVA aqui, ó, uma beiradinha menor do que o meu espelho, tá? Por quê? Pra não acrescentar camada na hora de eu tá fechando essa peça. Se a gente for tá fazendo numa máquina doméstica, tá bom? Não há a necessidade da gente tá agregando camada, porque o EVA, ele só é uma estrutura aqui, pra tá dando mais estrutura, mais firmeza na nossa peça, não necessita de eu tá costurando esse EVA. Então, eu deixo a margem de costura. Ó, colei, tá? O meu EVA aqui. Agora, eu vou tá pondo uma alça nessa necessaire, porque eu vou querer ela só de alça de mão mesmo, tá? Eu peguei uma alça pronta, vocês podem tá fazendo essa alça também, se vocês preferirem. Ou se não tiverem a alça pronta, vocês podem tá fazendo ela, tá? Eu peguei uma alça de 30 centímetros, tá? Ela tem 30 centímetros de comprimento. Essas assim, a gente também sela já as pontinhas dela, pra não tá desfiando. Lembra que a gente já tinha marcado os meios do nosso espelho, de todos os lados, dos quatro lados? É pra poder tá pondo essa alça aqui agora, tá? Colei meu EVA, peguei a minha alça na medida de 30 centímetros, tá bom? Na medida de 30 centímetros. O que eu vou tá olhando? O meio da minha alça, eu vou tá engatando bem aqui, ó. A gente não fez o pique? Então, eu vou tá pondo bem aqui, ó. Bem no meio aqui, ó. Tá vendo? Pra mim poder tá costurando isso, tá? Vou deixar um pouquinho pra fora, assim, ó. Pra mim poder depois refilar ela. Tá vendo o nosso pique? Vou deixar essa alça bem no meio aqui, ó. De um dos lados, tá vendo? Aí eu vou vir na minha máquina e vou tá passando, fazendo um quadradinho aqui, ó. Tá? Vou entrar uns três centímetros pra dentro aqui, ó. E vou fazer um quadradinho e voltar pra deixar essa alça bem firminha aqui, tá? Tá? Vamos lá. Ó, já fixei um dos lados, tá vendo? Fiz um quadradinho nessa alça, tá vendo? Agora eu vou tá fazendo o mesmo processo, ó. Por isso que é 30 centímetros. Do outro lado aqui, ó. Vou tá engatando no meio do meu pique aqui também. E vou tá fazendo o mesmo quadradinho do outro lado. Só pra tá deixando essa alça de mão aqui. Tá vendo? Deixei ela de mão. Sempre vai e volta umas duas vezes. Pra deixar essa alça, ó. Tá vendo? Bem costuradinha aqui. Bem resistente, tá? Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí Pronto, ó. Alcinha já fixada, tá vendo? Eu deixei pra fixar essa alça por cima do meu EVA, tá vendo? Pra ela já tá tendo mais firmeza aqui também, tá? Se você quiser tá pondo aqui agora um rebite, alguma coisa pra tá dando ainda mais segurança nessa necessaire, você pode tá colocando, tá? Eu não vou tá colocando nada aqui. Ó. Então, aqui tá prontinha a nossa falta de fogo da nossa tampa, tá? Do nosso espelho. O que que eu vou fazer? Eu vou reservar agora aqui. Eu vou tá pondo um bagunho de fogo. Só que eu vou querer tá pondo um bolsinho também na tampa dessa necessaire. Na hora que a gente for tá abrindo ela, eu vou tá querendo ter um bolsinho aqui. Então, eu fiz um bolsinho na minha tela vôlei. Você pode tá fazendo de plástico. Você pode tá fazendo do seu próprio bagunho. Você também pode não tá fazendo esse bolsinho, tá? Você pode aí fazer da maneira que você quiser. Eu vou tá pegando o meu bolso e fixando ele aqui no meu bagunho, tá? Só passando uma costurinha em toda a volta, só pra segurar ele aqui. Só fiz um acabamento aqui, ó. Tá? Com o meu vias boneão na minha tela vôlei. Super prático e super fácil. Então, eu vou fixar o meu bolsinho aqui. Ó, bolsinho já fixado. Só vou tá refilando aqui agora. Bolsinho já fixado, tá? No meu fogo, ó. Agora, eu vou pegar o meu espelho aqui, ó, da tampa, tá? Vou virar ele ao contrário aqui pra poder tá pondo esse fogo, tá? Deixa eu dar uma ajeitadinha na alça aqui, ó. Esse fogo, ele vai aqui, ó. Tá vendo? Vou ajeitar tudo aqui, ó, certinho. Ó, tá vendo? Na nossa tampa. E vou tá fazendo o quê? Passando uma costurinha aqui, ó. Tá vendo? Deixa tudo bem direitinho. Agora, eu vou fixar esse fogo, ó, passando uma costurinha na beiradinha aqui, ó. Só pra tá segurando, tá? Um pontinho mais largo mesmo. Um pontinho mais largo mesmo. Pronto, ó. Nosso fogo já tá fixado no nosso espelho, igual o nosso bolsinho aqui, tá vendo? Eu gosto sempre de cortar o fogo um pouquinho maior do que o espelho, que fica um pouco mais fácil pra gente tá refilando depois, tá? Agora, a gente só refila essa sobra do bolso. Ó, pronto, tá vendo? O nosso espelho de cima já tá pronto. Com o bolsinho que eu queria fazer, tá vendo? Prontinho. Agora, eu vou tá pondo o meu vivo em toda essa volta, tá? Vou pegar um retalhinho do meu principal. Vou pôr aqui, ó, no meio, tá vendo? Num do piques aqui. Vou tá engatando o meu vivo aqui, ó. E já vou tá começando a passar uma costurinha toda aqui, tá? Se você quiser ter mais firmeza, quiser tá prendendo primeiro aqui, ó. Vocês podem tá prendendo... Esse acabamento aqui primeiro, ó. Passa uma costurinha, tá? Ó. Vocês podem tá fazendo assim também, que dá mais firmeza pra vocês na hora de iniciar aqui com o vivo. Tá vendo, ó? O meu retalhinho, tá vendo? Pode ser de 3 centímetros no retalhinho que você tiver aí. Ó. Direito olhando pro direito, tá vendo? Passei uma costurinha já segurando ele aqui. Vou tá trocando o meu calcador. Vou tá colocando o meu calcador de pregar vivo, de pôr zíper, tá? Que é esse mais fininho aqui. Pra gente poder tá pondo esse vivo aqui, fazendo o fechamento dessa peça bem certinho. Ó. Agora, a gente vai fazer o quê? Já vai pegar o nosso vivo, tá? Eu tô usando um vivo pronto, aqueles de plástico mesmo. Vou tá engatando ele aqui no meio, ó. No meio, tá vendo? Não vou pôr ele inteiro, não. Bem no meio do nosso retalhinho. E vou iniciar essa costura. Vou puxar vocês aqui mais perto, assim, ó. Pra vocês conseguirem ver melhor, tá? Agora, é só a gente ir fixando esse vivo. Bem beiradinha com beiradinha. Fazendo as curvinhas aqui, ó. Devagarinho, ó. Tá vendo? Bem devagarinho. Não, não, não. Tá vendo? Não, não. Vamos lá. Ó, vivo já colocado, agora eu só vou refilar aqui a sobra que eu usei. Ó, tá vendo? Fica bem acabadinho aqui a nossa junção do nosso vidro, nosso bolsinho tá aqui e o nosso espelho da parte de cima já tá prontinho, tá vendo? Ó, aí só você repetir o processo no seu espelho da parte de baixo, tá? Não vai ter bolsinho, não vai ter nada, só você tá colando a estruturação, passando vivo, fazendo esse mesmo processo. Já deixei pronto pra poder tá adiantando um pouquinho do vídeo, tá? Então, ó, espelho de cima e espelho de baixo e canal do zíper pronto, tá? Agora a gente vai tá fazendo o quê? Vamos tá colocando esse espelho aqui no nosso canal. Ó, vou deixar o meu canal do avesso mesmo e vou pegar aqui, ó, vou pôr pra dentro a minha alça, tá vendo? A nossa peça, a gente já tinha marcado os meinhos dela, lembra? O nosso zíper a gente vai tá marcando o meio aqui também, ó. A gente vai tá pondo aqui, ó, certinho aqui a beiradinha com a beiradinha, só que a gente não vai fazer pique no nosso zíper, tá? A gente só vai marcar com o lápis aqui, com uma canetinha pra poder tá achando o centro desse zíper, ó. Então, beiradinha com beiradinha aqui da nossa costura, ó, do nosso fole. E aí a gente vem aqui e marca isso aqui com o lápis. Davi, eu vou pedir pro meu ajudante aqui pegar um lápis pra mim. Davi, pega um lápis pra mamãe. Ó, só vou tá marcando aqui esse meio, tá vendo? Marquei ele aqui, tá vendo? Ó, bem marcadinho. Vamos ver se eu encontro o nosso pique. Aqui, tá aqui. Então, eu vou pro meio do meu espelho com o meio. Aqui. Agora é só a gente flipar tudo isso aqui. Aqui. Ó, tudo clipadinho aqui no nosso zíper, tá vendo? Tudo bem certinho aqui. Agora, a gente vai tá passando uma costurinha aqui na nossa máquina. Nós vamos engatar com a nossa mão aqui por dentro aqui, ó. A gente vai segurando aqui, sentindo o nosso vivo, ó, o dedo. E vamos vir fechando essa bolsa todinha aqui, tá bom? Tá bom? E vamos vir fechando essa bolsa. E vamos vir fechando essa bolsa. Ó, um dos nossos lados, ó, já tá todo fixado, tá vendo, ó? A gente já fixou ele aqui, tá vendo? Em toda a volta. Aqui, pra tá fazendo esse acabamento, eu vou tá usando viés boneão, tá? Vocês podem tá usando o próprio bagunho, cortando uma tirinha de 2,5 e fazendo dele mesmo. Ou vocês podem tá usando o viés da sua preferência, tá bom? Eu já vou tá usando esse acabamento aqui no viés boneão, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um dos nossos lados, essa peça já tá pronto, tá vendo? Com o nosso viés burião já todo passado, o nosso acabamento, tudo bem bonitinho aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.